Nisuka Asaf nasceu com saúde neste sábado aqui na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. É o quarto filho do casal, mas infelizmente a mãe não chegou a conhecê-lo. Isabel Justino, de 31 anos, morreu logo depois do parto. O marido, Simão Justino, de 41, conta que os dois eram missionários estudando pedagogia. Eles tinham dois sonhos, ter quatro filhos e se formarem para serem professores em Angola. Há seis anos no Brasil, estavam prestes a terminar o curso e completariam no dia 14, dez anos de casados. O corpo da mulher ainda está aqui na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, mas deve ser liberado nas próximas 48 horas. Por nota, o hospital informou que a causa da morte ainda não foi completamente esclarecida, mas que estão sendo feitos exames para entender de fato o que aconteceu. Foi com grande abalo que eu recebi a informação, pois realmente o pré-natal foi todo bem observado e tudo indicava que ia ocorrer tudo bem. Porém, existem situações na vida que o próprio homem não tem controle. Enquanto isso, Simão corre atrás de recursos para o traslado do corpo da mulher para Angola, o que não fica barato, cerca de 35 mil reais. Alguns amigos, pessoas próximas, que estão divulgando a minha necessidade a fim de que eu consiga esse valor que é alto para poder fazer esse traslado. Sem recursos, ele pede a ajuda da sociedade para levantar o valor e depois do sepultamento, vai voltar ao Brasil para terminar os estudos.